Paciente em decúbito dorsal com o ombro abduzido a 90 graus e braço relaxado. Fisioterapeuta em pé ao lado da maca, próximo à cabeça do paciente, virado para o ombro do mesmo. Posição nas mãos. Mão inferior na região medial do úmero e mão superior com seu espaço membranoso posicionado na cabeça do úmero. Força de mobilização, com a mão superior, deslize o úmero para baixo.